Vou falar dos meus amigos, meus queridos Zuzuz Eles falam, cantam e dançam, fazem tudo, são demais Pitch-pitch, está de boa, senhor Squiggles na ciência Num-num pensa pra caramba, Chunky sonha com jantar E eu sou a Frankie! Frankie e o Zuzuz Pets, a aventura vai rolar Tudo pode acontecer, Frankie e o Zuzuz Frankie e o Zuzuz Pets Obrigado por assistir!